Meu querido, meu pai, não me cortes os cabelos Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou Pelo figo da figueira que o passarinho picou Xô, xô, passarinho, não toques o biquíni, sai-te embora, gostei Xô, passarinho, xô Meu querido, meu pai, não me cortes os cabelos Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou Pelo figo da figueira que o passarinho picou Lá, 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 lá Meu querido, meu pai, não me cortes os cabelos Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou Pelo figo da figueira que o passarinho picou E aí E aí